Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano com a professora Débora Rodrigues. Bem, hoje nós vamos fazer uma breve revisão de todo o conteúdo que vimos no decorrer da nossa primeira unidade. Quais foram os conteúdos? Primeiro, vimos um pouco sobre a tipologia textual, que é a narração, elementos da narrativa, discurso direto e indireto, entramos um pouco em gramática e vimos frase, oração e período, orações coordenadas e orações subordinadas. Vamos agora recapitular cada um desses conteúdos resumidamente. Primeiro nós vimos o que é narração, o que é essa tipologia textual? A narração é um modo de organização de texto, cujo conteúdo está vinculado em geral às ações ou acontecimentos contados por um narrador. Para construir esse tipo de texto é preciso explorar os elementos da narrativa. Todo texto narrativo é contado, contado por alguém que é importante na narração, que é o narrador. Para isso, para a gente compreender um pouco da estrutura dos textos narrativos, é necessário a gente entender quais são os elementos que compõem essa narração. Temos alguns elementos que são importantes e fundamentais para construir um texto, uma narração. E quais são os elementos da narração? Nós temos o enredo, os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. Esses elementos são elementos importantes para se construir uma narração. Primeiro, o enredo, que é qual é a história que vai ser contada. Os personagens. Nós temos o personagem, sempre personagens principais e o personagem e os personagens secundários. O personagem principal é de quem aquele narrador vai contar a história. A história vai estar direcionada principalmente para aquele personagem, contando daquele personagem. Temos o espaço, que é o local onde acontece aquela narração. Ela pode ser um espaço físico, um espaço psicológico também. Temos um tempo, que ele pode ser um tempo cronológico ou mesmo um tempo psicológico. E nós temos também um narrador, que podem ser três tipos de narrador. E vimos que foi o narrador onisciente, que é aquele narrador que apenas conta a história. Temos o narrador personagem, que ele conta a história, mas ele também é personagem da história. E temos o narrador intruso, que é aquele narrador que não faz parte da história, mas ao decorrer da história, quando ele está narrando a história, ele dá algumas inferências com relação aos personagens. Ele coloca o ponto de vista dele ou faz algumas críticas com relação aos personagens. Depois que vimos um pouco sobre o texto narrativo, retomando o que foi o que vimos nas outras aulas, sobre a narração e os elementos da narração, a gente sabe que na narração tem três formas de citar a fala, ou seja, três discursos dos personagens, que é o que vamos ver agora. Quais são esses tipos de discurso na fala do personagem? Tem o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O que é cada um, como funciona cada um desses discursos? Por meio do discurso direto, reproduzem-se literalmente as palavras do personagem. Esse tipo de citação é muito interessante, pois serve como uma espécie de comprovação figurativa concreta daquilo que acabou de ser exposto, ou que ainda vai ser pelo narrador. É como se o personagem surgisse por meio de suas palavras aos olhos do leitor, comprovando os dados relatados imparcialmente pelo narrador. O discurso direto, na verdade, é a palavra do, a fala do personagem, sem nenhuma interferência ou nenhuma alteração pelo narrador. É toda a fala concreta daquilo que o personagem diz. Não é uma fala, um exemplo, traduzida pelo narrador, não é exposta pelo narrador, mas ela segue fielmente aquilo que o personagem quis passar. No discurso direto, no plano formal, um enunciado em discurso direto é marcado geralmente pela presença dos verbos dizer, afirmar, ponderar, sugerir, perguntar, indagar, ou expressões sinônimas que podem introduzi-lo, arrematá-lo ou nele se inserir. Geralmente esses verbos é o que vai introduzir os discursos diretos, que são as falas do personagem. E disse fulano. E disse Ana. E aí ele entra com o seu próprio discurso. E no discurso indireto, ao contrário do que o discurso direto diz, observamos nos enunciados do discurso direto, o narrador incorpora aqui ao seu próprio falar uma informação do personagem, contentando-se em transmitir ao leitor o seu conteúdo, sem nenhum respeito à forma linguística que teria sido realmente empregada. Nesse caso aqui, já o narrador faz a sua leitura da fala do personagem e coloca a fala do personagem de acordo com a própria palavra do narrador, e não já com a palavra do personagem. Ele traduz, no caso, a fala do personagem com suas próprias palavras. É como se ele interpretasse aquilo que o personagem quer dizer e transmite ao leitor. Depois nós vimos também um pouco sobre gramática. Em gramática, nos conteúdos gramaticais, nós entramos em frase, oração e período. Quando a gente entra em frase, oração e período, é necessário a gente compreender um pouco sobre o que é sintaxe. Nos anos anteriores, ou nos conteúdos anteriores, vimos um pouco sobre morfologia, que é aquilo que estuda as classes gramaticais individualmente. Agora nós entramos um pouco em sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que se ocupa das relações entre as palavras na oração e das orações no período. Quando a gente estuda a sintaxe, a gente já vai estudar a função da palavra, que é diferente quando a gente estuda a morfologia. E frase, oração e período já entrando um pouco no estudo de sintaxe, precisamente na morfocintaxe. Primeiro, o que é frase? A frase é todo enunciado de sentido completo capaz de estabelecer comunicação. Tudo aquilo que vai ter um sentido completo estabeleceu comunicação é uma frase. Um exemplo, nós temos uma frase nominal e temos frases verbais. A frase nominal é aquela que ela vai ser toda escrita com nomes. Não tem nenhum verbo que vai direcionar essa frase. E a frase verbal, ela é frase que contém verbo. Ajeitou o vestido no corpo. Quando a gente entra em frase verbal, é que nós temos oração. Nem toda frase é uma oração, certo? Para ela ser uma oração, ela precisa ser uma frase verbal. As frases nominais não são consideradas orações. E o que é oração? A oração é o enunciado organizado em torno de um verbo. Todo o enunciado que vai ser organizado em torno daquele verbo, ele é oração. Se eu tiver uma oração, eu tenho apenas um período, chamado de período simples. O que vinha a ser esse período? Período é o enunciado constituído de uma ou mais orações. Quando eu tenho apenas um verbo, que vai gerir todo aquele enunciado, eu tenho um período simples. Mas quando eu tiver mais de um verbo, no caso, dois verbos, que vai gerir toda a informação com relação ao sujeito daquela frase, eu tenho um período composto, porque eu vou ter mais de uma oração. Um exemplo, o período formado por um único oração, chamado de oração absoluta, é o período simples. Já o período formado por mais de uma oração é chamado de período composto. Como eu disse, nem toda frase é uma oração. Um exemplo aqui, de período simples e do período composto. No período simples eu tenho, o avião sobrevoou a pista. Eu tenho aqui apenas uma oração, porque eu tenho aqui apenas um verbo, sobrevoou, que está dando toda a informação da frase. Então eu tenho aqui um período simples. Na segunda frase, eu já tenho, parece que a colheita vai ser boa este ano. Eu tenho duas orações, por quê? Eu tenho um primeiro verbo, parece, uma oração, que a colheita vai ser boa este ano. E uma outra oração, porque eu tenho aqui um verbo auxiliar, um verbo principal, vai ser boa este ano. Por isso eu tenho um período composto. Eu tenho aí, no caso, mais de uma oração. Bem, agora que relembramos um pouco sobre frase, oração e período, vimos também um pouco sobre orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como o termo de outra. E não tem outra que funcione como o termo dela. Ou seja, as orações coordenadas, elas são sintaticamente independentes entre si. Observe o exemplo. A gente tem um exemplo aqui. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Eu tenho aqui duas orações. A primeira oração, eu lhe trouxe o livro. E a segunda oração, mas você não leu. Uma oração principal e uma oração coordenada. O que é a oração coordenada? A primeira oração, eu lhe trouxe o livro, ele tem sentido completo sintaticamente. Tanto tem sentido completo, como ela não tem dependência sintática da segunda oração. Ela não precisa da segunda oração para ter sentido e nem precisa da segunda oração para ela ter sentido, para ela ser sintaticamente completa. A mesma coisa é a segunda oração, mas você não leu. Ela é uma oração completa sintaticamente e não depende da primeira oração para ela ter uma sequência sintática. Então, por isso são chamadas de orações coordenadas. Elas apenas se coordenam, se completam, mas não tem dependência sintática uma da outra. Dependendo da presença ou ausência de conjunção, uma oração coordenada pode ser sintética ou assindética. Um exemplo, a oração coordenada sintética sempre vai possuir conjunção e a oração coordenada sintética quando não possui conjunção. Por isso já diz o nome, sintética porque possui sindeto. A sintética porque não possui o sindeto, que é no caso a conjunção. Vimos também a oração subordinada. Na oração subordinada, diferente da oração coordenada, a oração subordinada vai ser sempre ter relação de dependência sintaticamente à oração principal, que é diferente da oração coordenada. Elas apenas se coordenam. Na subordinada, não. Elas, para serem completas sintaticamente, precisam uma da outra. A oração subordinada é a que exerce uma função sintática em relação a uma outra oração. chamada oração principal e que pede complemento, diferente da oração coordenada. A oração subordinada sempre vai pedir um complemento. A oração principal sempre vai necessitar de um complemento. Dependendo da função sintática que exerce as orações subordinadas, elas podem ser classificadas em orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas substantivas quase sempre serão iniciadas pela conjunção que, pelos pronomes interrogativos quem, que, qual, e ainda por verbos acompanhados da partícula si, que é a partícula apassivadora. Alguns exemplos nós temos aqui. Nas orações subordinadas substantivas, como já diz o nome, as orações subordinadas vão exercer o valor de substantivo. As orações subordinadas substantivas podem ser subjetivas, que terão valor de sujeito, objetiva direta, que é quando tiver valor de objeto direto, objetiva indireta, que tem valor de objeto indireto, predicativa, que tem valor de predicado, completiva nominal, com valor de complemento nominal e apositiva, com valor de aposto. E temos as orações subordinadas adverbiais. Diferente das orações subordinadas substantivas, nas subordinadas adverbiais, elas vão ter valor de advérbio. Uma oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função de adjunto adverbial do verbo, de adjunto adverbial do verbo da oração principal. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Nas orações subordinadas adjetivas, vimos também que elas podem ter valor de adjetivo. Lembrando que toda oração subordinada, ela vai ter uma oração principal e a oração subordinada. A oração subordinada, ela vai vir subordinada sempre à oração principal. Elas podem vir na ordem direta ou na ordem inversa também. Nós vimos isso nas aulas passadas. Nas orações subordinadas adjetivas, as orações adjetivas são aquelas orações que exercem a função de um adjetivo dentro da estrutura da oração principal. Elas são sempre iniciadas por um pronome relativo e servem para caracterizar algum nome que aparece na estrutura da frase. Há dois tipos de orações subordinadas adjetivas, que são as restritivas e as explicativas. Nas orações subordinadas restritivas, ela vai restringir a informação com relação à oração principal e sempre vai vir com vírgula ou separado pelo pronome relativo que. Já nas orações explicativas, ela sempre vem com dois pontos e sempre vai explicar alguma informação em relação à oração principal. Uma restringe a informação e a outra explica, generaliza uma informação. Na explicativa, ela sempre vai vir com dois pontos ou vírgula. Já na restritiva, nem sempre vem com as vírgulas, não vem com os dois pontos. Para a gente fixar um pouco o conteúdo, vamos fazer agora uns exercícios de fixação. Primeiro, vocês vão escrever Muitos se esforçam, mas poucos conseguem. Que tipo de oração é essa? É uma oração coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Nós temos aí, no caso, uma oração adversativa. Por quê? Muitos se esforçam, mas poucos conseguem. Mas, nesse caso, a conjunção tem valor de adversativa. Porque a oração principal, quando diz muitos se esforçam, quer dizer que todos deveriam conseguir, mas não, poucos conseguem. Por isso, ela é uma adversativa. O amor constrói e o ódio destrói. Que tipo de oração coordenada é essa? Uma oração coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. O amor constrói e o ódio destrói. Que tipo de oração coordenada temos aqui? Temos uma oração coordenada aditiva. A conjunção I sempre dá a ideia de adição, adicionando mais uma informação à oração principal. Valem a pena os estudos, pois nos trazem benefício. Que tipo de oração nós temos aqui? Temos uma oração explicativa. Porque a oração coordenada está explicando a informação em relação à oração principal. Segunda questão. A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional é? Letra A. Desde que eu vi, me apaixonei. Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Letra C. Permanecerei aqui, desde que você permaneça. Letra D. Diga-me se a proposta lhe interessa. Ou letra E. Falou sem que nos convencesse. Qual dessas opções vai ter o valor de adverbial condicional? Nesse caso aqui, a letra C. Permanecerei aqui, desde que você permaneça. Ou seja, a condição para eu permanecer é que você permaneça também. Por isso ela é uma condicional. Bem, concluindo, hoje nós fizemos uma breve revisão de tudo aquilo que vimos na primeira unidade. Vimos a narração, os textos narrativos, elementos da narração, que é o enredo, o personagem, os tipos de personagem, narrador, tipos de narrador, tempo, o espaço, tudo aquilo que é importante para que possamos construir uma narração. Fizemos também uma breve revisão sobre os tipos de discurso, que vimos também nos personagens de um texto narrativo, que é o discurso direto e indireto. Nós vimos também, entramos um pouco na parte gramatical, revisando frase, oração e período. O que é frase, o que é oração e o que é período. E vimos as orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas, elas se coordenam entre si, mas não têm dependência sintática uma em relação à outra. A oração subordinada, ela já tem valor, tem dependência sintática da oração subordinada em relação à oração principal. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí